E aí galera, beleza? Quem fala é o Luguin, sejam bem-vindos a mais um episódio de CSGO galera, mas não é CSGO de nível global, não é outro episódio Mas está tendo episódio de CSGO de nível global quase todo dia aí no canal, então confira o último se você perdeu, beleza? Seguinte, esse aqui vai ser um vídeo onde a gente vai abrir caixas de luvas galera, sim, caixas de luvas Vocês estão ligados que foi lançada aí a caixa de luva do CSGO, né? Onde dá para pegar aquelas luvinhas e equipar, eu tenho aquela verde e aquela vermelha que eu sempre jogo aí os competitivos usando as luvas Mas é muito difícil de comprar essas luvas, é muito caro e também não vale nada a pena comprar caixas do próprio CSGO para abrir as luvas Porque é impossível, é igual pegar uma faca, tá ligado? Só vai perder dinheiro Mas o Hellcase, que é um site parceiro do canal, que eu sempre abro caixas aqui, lançou uma caixa onde só cai luva Então tipo assim, 100% de chance de vir luva galera E eu vou abrir aqui algumas caixinhas e vamos tentar pegar algumas luvas bacanas para a gente usar aí no nosso jogo, beleza? Se vocês quiserem tentar, o link aí está na descrição, tem várias outras caixas também Já abri aqui muitas caixas e vale a pena abrir também as caixas de facas deles, que sempre vem bastante faca da hora Mas eu quero luvas, então vamos então abrir a caixa de luvas e é legal que dá para a gente ver inclusive quais as luvas que podem cair galera Eu queria muito essa luva aqui, ela parece ser bem da hora, ela é azul, talvez essa luva aqui com uma faca Blue Jam ia ficar maravilhosa Então essa daqui, puta, essa faca, essa luva aqui, não é faca, falei luva, essa luva aqui é muito top E essas aqui são as luvas que eu tenho né, a Crimson Kimono e a Emerald Web Então vamos abrir aqui umas luvas galera, depois eu mostro para vocês dentro do jogo como é que são essas luvas aí, se elas são legais ou não Então bora começar abrindo uma, vamos torcer para que venha uma luva boa e depois a gente vê quanto que a luva está valendo No Open Skin por exemplo, qual que é o valor para vender a luva, beleza Sport Gloves, 116 dólares, não foi muito boa, mas é uma luva que talvez com uma Tiger Tooth combinaria bastante Vou tentar fazer uns combos aí, umas combinações para vocês verem o que combina, qual faca combina com qual luva Vamos abrir outra caixa então, vamos torcer para que dessa vez venha uma luva um pouco mais cara Podia vir essa aqui ó, eu acho que essa aqui é uma das luvas mais caras que tem E caiu na minha luva, beleza Essa aqui já valeu a pena porque o preço dela é um pouco melhor, só que ela é well worn e a que eu tenho é minimal wear Então eu não vou acabar usando ela, mas eu vou botar à venda porque vou lucrar um pouco Vamos lá, vamos abrir outra luvinha Partiu Eu quero muito essa daqui mano, Super Conductor Eu acho que essa aqui é uma das luvas mais daoras que tem E caiu para a gente, Moto Gloves, 344 dólares Isso eu acho que é porque a luva é minimal wear Então, caralho, tivemos um lucro muito grande com essa luva aqui Eu quero muito ver como é que ela é dentro do jogo Vamos lá, vamos abrir mais uma caixinha Vem para nós, essa aqui mano Eu quero essa luva aqui, eu ia ficar muito feliz se tivesse essa luva Eu ia comprar uma faca Blue Jam só para usar junto com ela Tá, veio uma luva que, sei lá, é de cobra Não vale muita grana, então Provavelmente eu vou vender porque ela é meio feia Mas eu posso botar ela no jogo só para a gente dar uma olhada Para ver como é que são as luvas dentro do game, né Eu acho que muita gente tem curiosidade De novo, a minha luva Well worn, caraca mano De novo outra dessa, valeu a pena Foi profit Vamos lá galera, dá para eu fazer o seguinte agora Eu não tenho grana suficiente Faltam 10 dólares para eu abrir Eu vou fazer o seguinte Eu acho que eu vou vender essa aqui Que é a luvinha mais feia, né Não, eu acho que eu vou vender essa aqui Que é a luvinha mais feia, mano Essa aqui eu não gostei não, viu Vou vender ela por 124 dólares E a gente abre outra dessa aqui Vamos torcer para que caia alguma coisa boa Se for uma luva muito feia Eu acho que eu vou vender e vou abrir outra Vamos ver, vamos ver Puta mano, que luva horrível, hein velho Vou vender e abrir outra Vamos lá Eu acho que é a última que eu posso abrir então galera Bora Desejem sorte Vamos que vamos Cai uma luva bonita para a gente E passou a luva que eu queria, mano E veio de novo essa luva horrível Que merda Eu odeio essa luva Quer saber? Vamos vender essa E vamos abrir uma faca, velho Só para ver se a gente tem sorte Vai Vamos abrir uma faca dessa daqui Caso venha uma faca muito boa Eu vendo e abro outra caixa de luva Vamos ver o que vai cair Caixa boa, faca boa Por favor M9 Baioneta Black Laminate Beleza Dá para a gente vender ela E abrir outra caixa de luva Porque é o preço certinho Vamos lá galera Última caixa de luva Provavelmente Se vier uma coisa boa Eu fico com ela e não vendo Ih, caiu Vamos ver Ai, caralho, mano Não, não quero Mas eu vou ter que ficar com ela Bom, então aqui no meu inventário Estão todos os itens que eu já peguei desse site Tá ligado? Eu já tirei muito item desse site Muita faca Muita skin Vamos fazer o seguinte Vamos mandar essas luvas Para o nosso inventário Puta, velho Acabei de ver que eu tenho duas luvas iguais Que chato, mano Mas vamos mandar elas do mesmo jeito E também vamos mandar As duas de esmeralda E essa aqui, ó Essa aqui eu quero ver como é que ela é, mano Deve ser muito top Essa luva aqui Vamos pegar ela E as outras E aí vamos lá Pro CS Pra gente equipar essas luvas aqui E ver se elas são mesmo legais ou não Se combinam com alguma faca que eu tenho Vamos tentar fazer alguma coisa Pra combinar, beleza? Vamos ver então Como é que é essa luva aqui, galera Luvas de motociclismo Eclipse Ela tá perfeita, mano Porque ela é minimal wear E eu gostei muito dessa faixinha aqui Amarela Porque eu tenho certeza que vai combinar com alguma faca amarela Então vamos colocar ela no CT E aqui no TR a gente vai colocar A luva esportiva árida Que não vai combinar com muita coisa, não Mas não é feio Eu achei até, sei lá Interessante Vamos colocar então Junto com essa luva aqui Uma Dragon Lore Dragon Lore não Uma baioneta Lore E junto com a árida Vamos colocar uma Tiger Tooth Só pra gente ver como é que fica A primeira combinação ficou muito boa Eu acho que essa combinação aqui ficou muito legal De verdade mesmo Tiger Tooth com a luva árida Puta, mano É uma combinação que eu usaria de boa No lado TR Porque não tem a parte da blusa aqui Fica muito legal Gostei, de verdade Eu achei que eu não ia gostar Dessa luva aqui, dessa combinação Mas eu acabei gostando E aqui do lado do CT eu coloquei as luvas De motociclismo, né Não sei o nome dessa luva aqui Acho que é Eclipse E coloquei também a M9 Lore E incrivelmente eu acho que combinou muito Porque tem exatamente o risquinho amarelo Que começa ali depois na faca amarela Galera Tô pensando inclusive em usar Essa combinação aqui Na minha conta, hein, mano Gostei muito dessa combinação aqui, velho Ficou legal Caraca, galera Eu acho que essa aqui é uma das combinações Mais legais que dá pra fazer Eu sei que tem outra luva também vermelha Então eu vou tentar ir atrás dessa luva vermelha E a minha faca é minimal wear Então ela não tá perfeita Se eu fosse usar uma Crimson Lab pra jogar Eu pegaria uma Factor New Talvez tentasse pegar até uma StatTrak Que é bem cara Mas essa combinação aqui também ficou muito legal Fica a dica aí pra quem quiser Uma combinação de faca bacana com luva vermelha Bom, fiz uma última combinação aqui Só pra ver o que que ia acontecer Porque eu tava com a M9 Black Luminate ali E incrivelmente ficou muito legal Essa combinação de faca com luva Dá pra fazer muitas combinações legais, galera E sério Dá pra mexer muito Com combinações de luvas e facas Dá pra fazer algo muito divertido Essa aqui mesmo ficou muito legal, mano Gostei E é isso aí Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar um like nesse vídeo Tamo junto Valeu por fortalecer aí, galera É nóis Falou! Tchau! Tchau!